Chegou a hora da sua participação no quadro Você no SP, a gente volta a falar ao vivo com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? Flávia, a gente começa o Você no SP com o descanso da Lili e do Bill. O galo e a galinha gostam de tirar uma soneca na rede. Olha só a folga desses dois. Quem mandou esse vídeo aí pra gente foi a Zildenia Nogueira, que mora no Parque dos Pinos, em Ribeirão Preto. Agora tem mais uma daquelas amizades diferentes no mundo animal. O gato tico parece que não tem medo da cadela teia, que é bem maior que ele. Um provoca o outro o dia todo. Quem registrou e enviou pra gente foi o Tiago Pereira de Franca. E a próxima participação veio de Serrana. Pra espantar o calorão que tem feito aqui na região, a cachorrinha maia não dispensa um picolé. Foi a Nilza que mandou esse vídeo pra gente. Esperta, maia! E a gente termina com essa imagem que é a cara do final de semana, hein? Muita gente que já tá em casa, tá preparando aí um petisco pra dar boas-vindas ao final de semana, ao sábado, né? O Edson escolheu o Torresmo. Tá com uma cara boa, hein, Edson? O Edson é de Guaíra. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV, no número 16 993054405. Diga seu nome, o nome da sua cidade e também o nome de quem aparece no vídeo. E pra rever as participações, compartilhar com os amigos, acesse o site da Record TV Interior, recordtvinterioresp.com.br. O endereço tá aí no seu vídeo.